Música De onde veio a água do dilúvio? É uma pergunta bem interessante, mas não complicada de responder. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz que Jeová usou todos os mananciais de água, incluindo as comportas dos céus. O que inclui a água suspensa na atmosfera, nas nuvens, os tios, os mares, as geleiras. Então Jeová pode, e acredito que usou, tudo isso no dilúvio. E existe um outro fator que é bem interessante. Antes do dilúvio, não havia chovido sobre a superfície da terra. Jeová regava o solo como a neblina, como a fonte de água que brotava da terra, conforme a King James. Gênesis 2, versículo 6, na King James, diz assim Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então uma água saía da terra. Saía da terra. Uma água. De onde veio essa água que regava a superfície da terra? Em 2014, na revista Super, 28 de nove de 2014, para ser mais exato, citando apenas uma fonte de referência, a revista Super declarou Mega reservatórios de água dentro da terra. Uma quantidade maior do que todos os oceanos somados. Então a ciência comprova que existe um bolso gigante, uma bolsa gigante de água dentro da própria terra. Então a Jeová também pode, talvez Jeová tenha usado também essa água de dentro da terra, já que todos os mananciais foram usados. É uma suposição, mas que faz sentido, ao menos no meu ponto de vista.